Bom, Gabriel, surgiu a oportunidade, você pegou contra o Metropolitano, repetiu agora contra o Joinville. Como é que você está vendo isso tudo na tua vida profissional que está iniciando? Primeiramente, bom dia. Fico feliz em estar recebendo essa oportunidade que o professor me deu aí. E é gratificante ter o grupo me recebendo aí. Fico muito feliz. E bora para a próxima aí. Você veio para a base do Havaí, estava aí, foi chamado pelo Claudinei, já ganhou a oportunidade. Como é que se passa na cabeça de um jovem de 20 anos como você? Cara, é um sonho, desde pequeno, sendo realizado. E agradeço todas as noites a Deus por ter dado essa oportunidade. E estou muito feliz. Não tem explicação. Como é que é jogar com atletas experientes que o Havaí tem em seu elenco, como o Betão, agora o Júnior Dutra, Rafael Pereira, Lemão, enfim. Como é que é conviver com essa turma? É muito bom, mano. Eles fazem a gente, a gente aprende com eles, né? E você vê o Betão, você viu, eu vi mesmo no Corinthians, lá, vários times que ele passou, tive oportunidade, ter oportunidade com ele, hoje em dia, é muito gratificante. Qual é que é o jogador que te inspira? Você vê um jovem crescendo na profissão, tem inspiração em alguém? Cara, eu tinha no Marcelo, lateral esquerdo, né? Que está no Real Madrid. E ponta mesmo, assim, eu tenho mesmo, é característica, assim, rápido, é... Robin, esses caras, assim, corta pra dentro e bate. Você começou lá no Juventus da Rua Bariri, lá em São Paulo, né? Isso. De onde você é. Como é que foi isso? Como é que chegou até o futebol, incentivado pela família, por amigos, como é que foi isso? Quem é que te levou pra bola? Quem me levou pra bola foi meu avô. Agradeço ele muito até hoje. O nome dele? É... José Carlos. Conhecido mais como Maisena, lá em São Paulo. Agradeço ele até hoje. Ele que me levou pra conhecer a bola, ele meu pai. E... Surgi das escolinhas Unidas da Ponte, sem medo de errar, da onde eu moro lá, da periferia que eu moro, da favela da Alba. E hoje estou muito feliz em estar aqui, realizando um sonho desde criança. E estou muito feliz. Você é um jogador que joga tanto na linha de trás, quanto na linha da frente. E o Claudinei está te usando na frente. Você se sente bem naquela posição, né? Sim, sim. Onde ele precisar, eu estou aí pra repor onde tem uma vaga. E é... fico muito feliz. Como é que é se afastar um pouquinho da família e investir na carreira profissional? Onde você espera chegar? Cara, espero chegar muito longe. Por mim, eu vou até onde der. Saudade, a saudade é boa. Como meus pais e minhas tias falam. A saudade, ela é... É saudade, mas a saudade é boa. E... Isso daí a gente vai acompanhando. E, inclusive, eu moro com a minha namorada e tal. Minha futura esposa e... É isso. O nome dela? Jennifer. Está mudando a tua vida nesse momento? Está. Está mudando. Como é que é enfrentar o próximo domingo, o Concórdia, no dia do teu aniversário? Cara, vai ser uma data muito especial. E... Creio eu, fé em Deus, que eu faço um gol aí. Vai ser muito mais especial ainda. Você tem dado poucas entrevistas aqui no Havaí, a primeira. Como é que... Qual é o recado que você deixa aí para a Nação Azul, para todos? Que pode depender de mim. Vou deixar... Perna, tudo, dentro de campo. Que é o time da raça, como se diz. E pode esperar isso daí de mim. A raça total. Tchau. 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 Tchau.